Seguro contra crises internacionais, crises e pânicos. E aí o que acontece, qual é a dinâmica? Os investidores, o que eles fazem nos momentos de pânico? Poxa, a gente está no Brasil, o Brasil é um país subdesenvolvido. Então todos os investidores que têm dinheiro em países subdesenvolvidos, muitos deles investidores estrangeiros, outros investidores até brasileiros, no nosso próprio país, o que eles fazem? Eles vendem um pouco das ações porque ficam com medo do que pode acontecer daqui pra frente e aí eles vão investir em outros tipos de investimento mais conservadores. Poxa, se está tendo, por exemplo, uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, se está tendo uma possível crise que vem a acontecer daqui a pouco tempo lá nos Estados Unidos, nas economias europeias, lá no Japão, onde as taxas de juros estão negativas, algo que nunca aconteceu na história, que é totalmente ilógico isso acontecer, os investidores ficam com medo não só de investir nos países subdesenvolvidos, mas inclusive muitas vezes nos países desenvolvidos. E aí eles vão migrar pra onde? Onde que eles vão investir? Em ativos reais, como por exemplo, ouro. Por isso a gente vê uma forte escalada do ouro desde 2018, desde o momento em que começou a guerra comercial entre Estados Unidos e China, em vários outros momentos da história a gente viu isso acontecer, sempre que tem uma crise ou um pânico internacional, tem essa alta vigorosa do ouro. Porque os investidores, eles tiram o seu dinheiro investido de investimentos de risco, como por exemplo, ações, e aí vão investir onde é um negócio ultra seguro, investimento ultra seguro, porque eles só não querem perder dinheiro nesse cenário. Eles querem preservar o valor do seu dinheiro, para não ter rentabilidade negativa, até esse cenário passar, e depois eles vão, voltam a investir em investimentos de risco, onde eles acharem mais conveniente.